Vamos em frente com o nosso balanço geral nesta quarta-feira. Ontem foi eleito aqui em Blumenau o novo presidente da ANVI, Associação dos Municípios do Médio Vale Itajaí. Já está com a gente aqui, é o prefeito D. Gaspar Kleber Vandal, que comanda agora a associação. Tão importante, né, prefeito, para a questão do trabalho unidos aqui dos prefeitos, as prefeituras da nossa região, né? Tudo bem, presidente? Agora falando como ANVI, né? Boa tarde. Boa tarde a você, boa tarde a todos os telespectadores. Dizem que inicialmente, para mim, é uma alegria bastante grande e uma responsabilidade, né, de conduzir aí o ano 2021 as ações da ANVI aqui no Vale Itajaí. A região da ANVI é uma das mais importantes, economicamente falando, para o estado de Santa Catarina e evidentemente que isso nos traz um desafio cada vez maior. Espero, junto com os demais prefeitos, a gente dar continuidade e fazer um bom trabalho juntamente com toda a nossa região. Prefeito Kleber Vandal, são 14 municípios aí que integram a nossa ANVI, né, como é que vai ser o trabalho do senhor, né, em meio ao comando de Gaspar, né, e sendo presidente dessa associação, que trabalhos, né, que ações são possíveis de ser feitos em parceria com todas as cidades aqui, as 14 cidades do Médio Vale? Bom, além de a gente dar continuidade ao trabalho, dar suporte, né, para os municípios, tanto na parte administrativa, jurídica, mas de procurar avançar em alguns temas que são importantes e comuns aqui para o município, para os municípios aqui do Vale Itajaí. Entre eles, segurança pública, eu acho que é um tema que a gente precisa avançar, não é um assunto que a gente resolve em um ano, mas que a gente precisa ter um cronograma de trabalho e de ação com relação a essa situação. A questão das rodovias estaduais que cortam os municípios aqui da região da Anvi, da mesma forma, né, no sentido de buscar junto ao governo do estado, atenção nesse etário, recursos para revitalização, para alimentação das vias estaduais aqui da região e também as questões com relação à parte de saúde, né, eu tenho definido, é uma ideia que já existe há algum tempo, de a gente fazer um encaminhamento com o governo do estado, estabelecer um cronograma de trabalho para que a gente consiga dividir entre os hospitais aqui da região os recursos que, porventura, seriam para um hospital regional. Nós não temos um hospital regional do estado, como tem em outras regiões, mas a nossa região acho que merece uma atenção melhor nesse sentido, evidentemente que isso são ações que demandam muito trabalho, demandam tempo, mas que a gente precisa encarar isso. Deixa eu aproveitar e lhe perguntar, presidente, para a gente fechar a nossa conversa aqui ao vivo no Balanço Geral. Já que o senhor puxou esse assunto, o senhor defende um hospital regional, como presidente da Anvia aqui para o Vale, para o Médio Vale, ou mais recursos para os nossos hospitais, ou e também já aproveito para lhe perguntar qual é a sua opinião, presidente, prefeito, sobre a questão do recente anúncio aí do governo do estado em colaborar com recursos estaduais para tocar a obra da 470, para avançar a duplicação. O senhor é favorável a isso ou não, presidente? Pois então, vamos lá, começando pela 470, eu acho que a duplicação, essa obra é fundamental, necessária, importantíssima para a nossa região, uma obra que está atrasada pela importância que o estado de Santa Catarina tem com relação ao cenário econômico a nível de Brasil. entendo de que a ação do governador é no sentido de auxiliar, de ajudar, de somar esforços, mas evidentemente, se você tira recurso do estado para votar em uma rodovia federal, você deixa, de repente, de atender as demandas que são do estado. Eu vejo a toda hora obras de infraestrutura acontecendo no norte, no nordeste, que merecem também, evidentemente, mas que eu acho que a gente precisaria fazer uma força-tarefa de chamar a atenção das autoridades do governo federal para aportar os recursos que são importantes e necessários para a conclusão dessa importante obra aqui da 470. É uma visão que eu tenho, eu acho que a ação do governador Moisés é louvável no sentido de buscar uma solução, mas, por outro lado, evidentemente, como eu comentei, nós temos rodovias estaduais que cortam aqui as cidades da região do Anvi e que merecem a atenção do estado. Com relação à questão do hospital, a minha ideia, e como eu comentei, isso já é uma ideia que já existe há algum tempo, não vejo necessidade de edificar um novo hospital regional que o estado manteria. A minha ideia seria de fazer um cálculo, quanto é que custaria a manutenção de um hospital regional na nossa região e esse valor ser custeado, dividido de forma proporcional para os municípios, os hospitais que nós temos nos municípios aqui da região. Entendo que a nossa região merece essa atenção por parte do governo do estado na questão de saúde também. Muito obrigado, prefeito, pela participação. Importantíssimo esse trabalho em conjunto dos senhores e prefeitos, prefeituras aqui do Médio Vale. Agora o Kleber Vandal, prefeito de Gaspar, é o novo presidente da Anvi, Associação dos Municípios aqui do Médio Vale. Aquele abraço, né, prefeito? Até mais. Um abraço. Valeu. Tchau.